Vou pro Arraia do Galinho Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas mangas se escasse procurando cose São dois corações disputando quem é o mais forte Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas mangas se escasse procurando cose São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Não tem, não tem, não tem Como se duas mangas se escasse procurando cose São dois corações disputando quem é o mais forte Como se duas mangas se escasse procurando cose São dois corações São dois corações disputando quem é o mais forte Em nome da MP Produções E aí E aí E aí E aí Vou pro Arraia do Galinho